Bom, seguindo em frente, né? Vamos para o momento abutre. Olha que legal, cara. No momento abutre a gente vai falar do Ciro Gomes hoje, né? Ciro Bu. Ciro Bu, de novo? É o protagonista. Ele é o urubuzão. É o urubu mais clássico de todos. Vai gostar de carniça, assim, mas nem os urubus de verdade conseguem ser tão carnicês. Você lembra uma época, né? Que o pessoal defendia aí que o Ciro Gomes era um cara da esquerda, né? Isso aí existiu uma época. Essa época existiu, né? É até engraçado você olhar. Foi entrevistado nos canais aí, progressistas. É, não, ele foi, foi entrevistado, né? Muita gente queria convencer aí, né? De que a esquerda deveria votar no Ciro Gomes. Mas ainda tem um pouco disso, né? Mas o negócio ficou meio desmoralizado, né? Porque aí você só vê ele atacar o Lula. É, e você vê os bolsonaristas querendo fazer aliança com ele, até Betis e tudo mais. Até isso daí é meio secundário, né? Que ele só ataca o Lula. Porque o cara, na verdade, ele sempre foi um político burguês. O partido dele defendeu a privatização da água. Como é que um cara desses é de esquerda? Não foi nem o partido dele, foi ele mesmo. Foi ele próprio. Porque ele também não sei se ele tava no partido que ele tá agora. Porque ele troca de partido todo mês, né? Ele troca mais de partido que a gente troca de roupa. E o cara destruiu, o cara sabotou a Gugel, a nossa empresa de carro nacional. Imagina. Agora eu quero ler, porque é o seguinte, a revista Veja, a revista Veja é sensacional, né? Aí a matéria inteira é a fala dele, né? Eu vou ler aqui, abre aspas, tem um título, né? Ciro Gomes, abre aspas, eu vi o Lula se corromper, o Bolsonaro já era picareta, roubava. Aí vem aqui, aí abre aspas novamente. O que aconteceu é que o Lula era uma coisa e se corrompeu. E eu vi de perto ele se corrompendo. Se corrompeu por interesses econômicos pragmáticos. Olha. Desculpa, não tenho nenhum prazer em dizer isso. Não, não. Compara o meu patrimônio. Em 2018 eu estava dizendo com muita clareza que ele é isso mesmo. Eu estava dizendo que ele estava mentindo. Agora ele estava na cadeia. Foi um bom presidente. Ora, não dá pra desdizer. O Lula foi um bom presidente nas circunstâncias em que ele governou o Brasil. Não tinha projeto de nada. Não fez nenhuma reforma institucional para o país. Não mudou absolutamente nada. Mas não posso classificar o Lula, se não me alieno da realidade. O Lula terminou o governo dele. Chega. Altas as negras. Chega. Meu Deus do céu, hein, Ciro Gomes? Não sei nem o que falar. Porque assim, a única coisa... A revista Veja destacou a matéria inteira, cara. É um abre aspas e no final fecha aspas dele. O que ele falou. Esse jornalista é fera, hein? Esse jornalista é bom. Ele sabe por um aspas, né? Se nosso jornalista que fizer isso aqui vai ser expulso, viu? Sério, cara? Brincadeira, Pax. Mas tá aí. Isso aí é mais uma prova aí da função de Ciro Gomes nas eleições. Que é único e exclusivamente... Porque assim, o Bolsonaro é picareta. Mas Lula é ladrão, corrupto e é responsável por Bolsonaro. Não é Ciro Gomes, não é a imprensa, não é toda a direita, não é o imperialismo que colocou esse negócio aí na presidência da República. Colocou o Lula na cadeia. Ele comemora que o Lula tá na cadeia. Ele tem aquela frase dele famosa, né? Lula tá preso, babaca, né? E esse cara aí, mano... O que aconteceu com ele na Paulista foi pouco. O pessoal tinha que ter pintado o chão de vermelho com o sangue da cara dele. Essa é a minha opinião. O cara merece nada menos do que isso. É, infelizmente não houve a oportunidade, né? O pessoal foi lá e deu uns tapas na orelha dele, mas como ele anda com 280 de segurança... Mas isso é o Márcio que tá falando. Não derrube nosso canal, porque o Márcio tá promovendo a violência. Derrube o canal do Márcio. Derrube o canal do Márcio. O cara é muito violento. A gente aqui é da paz.